Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT Fanny, preciso de você Cada um procura consolo onde pode Ana, você é lindíssima e encantadora E Fernando abre o coração Só escuta a música e se deixa levar Você mudou as nossas vidas Nesta quarta, cinco e quinze da tarde Nos beijamos Meu coração é teu Música